Eu tenho uma pergunta para a professora Ludi Fonseca. Ludi, qual é a diferença entre schlafen e ausschlafen? Ótima pergunta, vamos lá, vou te explicar de um jeito que você não vai mais esquecer, hein? Schlafen significa dormir. O dormir normal, posso dizer Ich schlafe im Gästezimmer. Eu durmo, ich schlafe im Gästezimmer, no quarto de hóspedes. E ausschlafen? Bom, ausschlafen também é dormir, mas é dormir bastante. Dormir até cansar de dormir, até você ter tido o suficiente de sono. Então você pode dizer, por exemplo, Ich schlafe am Samstag aus. Percebe que aqui o aus foi para o final. No ausschlafen, quando eu estiver conjugando o verbo, ou seja, quando o verbo estiver na minha frase, o aus vai para a última posição. É por isso que você precisa prestar atenção ao final da frase. Ich schlafe am Samstag aus. O que significa? Eu durmo até cansar, eu durmo bastante am Samstag, ou seja, no sábado. Entendeu? É só isso. Schlafen, dormir. Ausschlafen. Dormir bastante. Dormir até ficar satisfeito ou satisfeita de dormir. Se você gostou, salva para rever quando precisar e mande para alguém que vai gostar. Não se esqueça também de nos seguir para mais dicas como essa. Dormir até ficar satisfeita de dormir.